O clube do ouvinte é Rio, Nossa Senhora de Guadalupe oferece a catequese no seu rádio com Bruna Heinemann e Marcos Bicalho. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa do Clube do Ouvinte. Meu nome é Bruna Heinemann, eu faço parte da equipe de comunicação da Arquidiocese. E hoje vamos falar sobre catequese. Está aqui com a gente o Marcos Bicalho, que faz o programa Falando de Bíblia aqui na Rádio Universidade. Seja bem-vindo, Marcos! Olá, minha gente! Gente amiga! Pois é, então estamos aí para tentar aprofundar um pouquinho as questões da catequese. E já gostaria de parabenizar aí a RU pela iniciativa aí do Clube do Ouvinte. Coisa mais boa, coisa legal. E você que está ouvindo, se ainda não sabe o que é o Clube do Ouvinte, acesse o site da Arquidiocese. Bruna, dá aí o endereço do site da Arquidiocese. Arquidiocesedepelotas.org Pois é, e aí lá no site da Arquidiocese você vai pegar todas as informações de como ser também sócio no Clube do Ouvinte. Imagina bem, você aí da sua casa, na sua simplicidade, na sua humildade, pode se transformar num grande evangelizador, num grande missionário. Basta que você seja sócio do Clube do Ouvinte. Entre nessa barca, essa é a barca de São Pedro. Vamos, de fato, revolucionar a catequese, a formação. Quantas e quantas famílias nesse Pelotas precisam receber a mensagem do evangelho? Seja você também, com a sua participação como sócio do Clube, um divulgador desse evangelho. Tá certo então, Marcos. Vamos à catequese. Eu sempre fui preocupada com a catequese, ou o futuro da catequese. Na tua opinião, qual a importância da catequese nas comunidades de igreja? Bom, infelizmente, ao longo da história, a nossa igreja se preocupou mais com celebrações, com sacramentos. Então, o negócio era missa, batizado, casamento. E a catequese acabou ficando sempre um pouco de lado. O que é um grande equívoco. Vejam bem. E uma demonstração disso é que as pessoas mais preparadas, os sacerdotes, os diáconos, aqueles que tinham aprofundado mais as questões da fé, as questões da teologia, esses ficavam por conta mais da área sacramental. E na área de formação das pessoas, do conteúdo mesmo, da fé, na área da catequese, a gente sempre teve um exército de pessoas super bem-intencionadas, que são os nossos catequistas, mas que normalmente tinham pouca formação. E quando pediam aos padres e tal que aumentasse a formação, normalmente não conseguiam, não tinham, assim, a resposta para seus anseios de formação. Isso hoje na igreja está mudando. Ainda bem. E está mudando, se a gente for analisar friamente, está mudando a partir de onde devia mudar. A partir da Bíblia. Vejam bem, se você abrir lá no Evangelho de Lucas, aí já vem a gozação, né? Ah, falando de Bíblia e tal, abre sua Bíblia, sei lá o que, abre o Evangelho de Lucas. Pois é, mas eu sou um falador de Bíblia, né? Então eu vou me basear em São Lucas. Veja que coisa mais linda. Olha como é que São Lucas, para mim, o primeiro catequista da história da igreja, como que ele começa o seu Evangelho. Lucas, capítulo 1, versículo 1 Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e se tornaram ministros da palavra. Então vamos primeiro entender isso aí. O que ele está dizendo? Que ele, Lucas, não conheceu Jesus, não foi testemunho ocular, mas que ele está vivendo um tempo da formação da igreja, aqueles primeiros anos de formação da igreja, depois que Jesus tinha morrido. Então muitas pessoas, os apóstolos e outros que os apóstolos haviam ensinado, estavam lá contando e repetindo as histórias de Jesus. O que Jesus tinha feito, o que Jesus tinha dito. Mas isso estava meio confuso, porque na tradição oral, algumas coisas não estavam batendo umas com as outras, e aqueles que escutavam estavam ficando meio confusos. Então o que Lucas se propõe? Conforme ele diz aqui, já que muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos, assim como nos transmitiram aqueles que foram testemunhas oculares, ele agora diz assim, bom, mas a coisa está confusa. Então ele continua, diante disso, eu decidi também, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato organizado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente, desde a origem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então olha que coisa linda, a coisa estava meio confusa, então ele, Lucas, que aliás era médico, era um cara estudado, era um cara organizado, então ele resolve escrever, depois de escutar todo mundo que convivia com Jesus, ele organizou as ideias, e resolveu escrever o que Jesus fez, e o que Jesus falou, de uma forma organizada. Vê se isso não é catequese? Isso é genial! Agora, o mais incrível ainda, é que ele escreve para um tal de Teófilo. Aí eu brinco um pouco com esses católicos que têm medo da Bíblia. Ah, não, você não vai ler mesmo o Evangelho de Lucas, porque você é um cara educado, você não lê carta para os outros, não é isso? Ele mandou uma carta para o Teófilo, você não vai ler a carta do Teófilo. Ora, mas veja bem, até essa história da carta ser para o Teófilo, já é catequese. Quem que é Teófilo? Teófilo é o dono do boteco aí da esquina de sua casa? Não! Teófilo é Teos, Deus. Filos, amigo. Teófilo são os amigos de Deus. Sabe para quem que Lucas escreveu o Evangelho, Bruna? Procê, Bruna. Escreveu para mim. Escreveu para todos os radio-ouvintes. Escreveu para todos aqueles que querem ser amigos de Deus. Então veja, se na Bíblia, São Lucas resolve fazer uma catequese, partindo do que ele ouvia dos outros, organizando tudo, imagina, o que nós temos que fazer nas comunidades? Catequese. Catequese. Esse é o ponto fundamental. É daí que vão sair as outras coisas. Beleza. E com que idade as famílias devem iniciar a catequese dos filhos? Quando se deve começar? Aí isso também é uma piada, né? Porque aí começa assim, ah, vai começar com os meninos de sete anos? Não, o menino de dez? Não, o menino de cinco. Aí cada um tem uma teoria. Por quê? Porque querem transformar a catequese em escola. Para com isso! Catequese não é uma formação escolar, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Embora mais ou menos a igreja transformou a catequese nisso. Então, catequese de primeiro módulo, segundo, terceiro, aí faz a primeira eucaristia. O cara acaba aí, acha que formou, pegou o diploma e desaparece da igreja. Não é assim. Sabe quando é que tem que começar a catequese, Bruna? Hoje. Na sua casa. Hoje. Com quem? Com você mesmo. Com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus irmãos. A catequese tem que começar hoje. Agora. A partir desse programa. Tá. E como começar, por exemplo, com bebês? Ah, isso é um barato. Bom, se pode começar hoje, então vamos ver. Tem que começar com quem temos. É, com quem temos. Então, veja bem. Imagine uma pessoa que esteja grávida. Olha que coisa mais linda. Põe a mão na sua barriga. E faça uma oração bonita. Peça a Deus que abençoe essa criança. Cante uma música religiosa. Cante uma música com conteúdo bonito. Ponha pra tocar uma música bacana. Né? Assim. Desliga as televisão, essas confusões, essa gritaria toda aí. E simplesmente com a mão na sua barriga sobre o seu neném. Faça oração todos os dias. Entregue ele pra Maria. Entregue ele pra Deus. E deseja que ele tenha uma vida abençoada e tal. E já tá começando a catequese dos bebês. Tá certo. E com as crianças? Bom, com as crianças já é um outro passo. Por quê? Porque várias igrejas organizaram, até durante a celebração, durante as missas, um esquema de tirar as crianças e levar pra uma outra sala. Onde eles fazem esse trabalho de evangelização com os meninos. Isso, em princípio, tem duas razões. Uma é até deixar os adultos assistir mesmo a celebração e prestar atenção e tal. Porque um adulto olhando uma criancinha que corre pra lá, corre pra cá, deixa cair o bico e sei lá o que, e empurra um caminhãozinho pra lá, pra cá, distrair ele mesmo e o povo todo em volta. Tá bom. E ele fica preocupado com aquilo. Então, essa ideia de, às vezes, pegar as crianças e levar pra uma outra sala, é uma ideia boa. Alguns criticam, dizendo que não, que é a família e tal. Mas veja bem, aquela celebração da missa, por exemplo, de adultos, tem nada a ver com os meninos. Os meninos não entendem nada. Então, deixar os meninos lá naquela celebração é pedir pra eles não querem nunca mais ir na igreja. Ao passo que se você tem umas catequistas bacanas, umas pessoas legais, que se dispõem, o padre vai lá, recebe tal, o diálogo, recebe as pessoas, faz oração inicial, e aí alguém cata a meninada, leva pra uma sala do lado e vai desenhar, vai colorir, vai ver um filme, alguma coisa, até sobre o evangelho do dia. Bacana demais. E faz uns cartazes, sei lá, balão, coisa de catequese, bichinho, marionete, sei lá, mas tem que ser bem preparado, né? E aí, no finalzinho da missa, depois da comunhão, esses meninos voltam pra lá. E aí até apresentam as coisas que mostraram lá no altar, as coisas que eles construíram junto com as catequistas e tal. Os meninos acabam tendo uma celebração dominical que é importante pra eles, bonita, com uma mensagem bacana, e eles vão gostar disso. E os adultos também vão ter uma celebração aprofundada no seu nível. E depois se juntam e vão embora pra casa. Isso não tem problema nenhum. Na minha opinião, deveria ser uma prática que os outros deveriam usar, e muitas vezes. Pois é, mas além desse convívio na comunidade, as crianças têm aquele convívio em casa também, né? O que a gente faz em casa? É. A catequese das crianças em casa, essa é fundamental. E parte de coisas mínimas. A criança vai pra cama, tá na hora de dormir? Os pais, a mãe, o pai, ajoelha do lado da criança, faz uma oração com ela. Ensina a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ensina a oraçãozinha do anjo da guarda, antes de dormir. Entrega aquela noite de sono a Deus. Na mesa, vamos almoçar? Vamos. Antes de começar, faz uma pequena oração, agradecendo a Deus pelo alimento. Comece pelos adultos, quando a criança já está um pouquinho maior, peça a ela uma vez, duas vezes, pra ela mesma fazer a oração, pedindo bênção sobre os alimentos. Então veja, e ainda tem assim, tem tanto material. Agora o Papa, por exemplo, o Papa Francisco editou um livro. Muito bom. Muito legal, né? Você viu, Bruna? Então, cartas de crianças, crianças do mundo inteiro, mandando cartas, perguntando as coisas pra ele e respondendo. Esse é um livro que você tem que ter em casa. Você tem que comprar um livro desse. Você tem que estar lendo ele junto com seus filhos. E ainda, escolha filmes que sejam assim, que tenham uma mensagem produtiva bacana. Coloca pros seus filhos assistirem. Leva seus filhos nas celebrações. Explica o que está acontecendo, se é que eles não estão entendendo. Leva eles nas catequeses. Mas não é largar ele lá, não. Procura saber o que está acontecendo. Ajuda na catequese. Participa algum dia. Essas coisas a criança nunca mais esquece. Queria dar um exemplo, Bruna, que eu estou me lembrando aqui. Há umas duas semanas atrás, a comunidade Nossa Senhora de Lourdes encheu ônibus de meninada e catequistas e alguns pais. E foram para o Santuário de Guadalupe. Ah, muito bem. E lá no Santuário de Guadalupe, fizemos uma tarde inteira de catequese. Tem até reportagem sobre no site da Arquidiocese. Ah, é mesmo. Então, vocês que estão achando a ideia legal, entra lá no site da Arquidiocese. Arquidiocesedepelotas.org Isso. E vê lá essa reportagem. Olha que bacana. A gente contou a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Como é que foi que ela encontrou com o índio João Diego e tal. Aí depois fomos visitar o Présepe. Fizemos caminhada na mata. Subimos na torre. Tocamos o sino. Fizemos um monte de farra com os meninos. E eles ficaram super felizes. Depois piquenique. Gente, é isso. A igreja tem tantas possibilidades. Tanta coisa bacana. Tanta coisa boa. Que a gente precisa entrosar os meninos. E quer mais? Olha o tanto de alternativa. Vai ter uma celebração especial? Os meninos não entram fazendo teatro. Entram vestidos de bicho. Entram vestidos de anjo. Participar. Os meninos têm que participar. Os meninos têm que agir com o corpo. Tem que botar os meninos na roda. Agora, sinceramente. Por que a gente não faz isso com as nossas crianças? Bom. Eu acho. E posso estar enganado. E muita gente vai ficar brava comigo. Mas é porque, na verdade, nós mesmos, adultos, não temos aquela vibração com as coisas da fé. A gente também não acha que isso é uma coisa fundamental, importante e tal. Vou dar pra vocês um exemplo. Eu sou mineiro. Pessoal que já me conhece. E torço pro Atlético. Pro Galo Mineiro. Beleza. Então, o que que eu acho? Bom. Quando eu tenho um grupo de crianças, tal, trabalhando em Belo Horizonte e tal, o que que eu faço? Eu pego os meninos, levo pro jogo do Atlético. Levo no treino. Apresento pro jogador. Compro camisa do Galo pros meninos e tal. E no fim vira todo atleticano. Mas por quê? Porque eles curtem uma coisa que eu curto. Então, assim, eu tenho prazer de levar as crianças, os meninos, alunos da gente e tal, pras coisas que eu acho importantes. Então, assim, por que mesmo que a gente não tem essa motivação toda, essa vibração pra levar os meninos pras coisas da fé? Porque no fundo, no fundo, nem nós mesmos temos tanta vibração assim com as coisas da fé. Então, é isso que nós vamos construir em nós. Vamos construir em nós. Vamos começar essa prática de oração em casa, de agora, por exemplo, no Natal, oração sobre o presépio, né, que aconteceram. Já cansei de falar isso aqui, mas vou repetir. E acabando com esse trem de árvore, Papai Noel, vai tirando isso da sua casa, você acorda de jeito pagão. E bota o presépio, bota o menino de Jesus, né. Aqui nós temos todo esse culto de Nossa Senhora de Guadalupe. Ensina quem é Nossa Senhora de Guadalupe. Leva lá no santuário. Compra pra ele um livrinho sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Você vai ler junto com ele. Tanta história bonita. E, nossa, mas tantas e tantas coisas. Mas nós só vamos fazer quando a gente também estiver vibrando com isso. Tá certo. Já falamos, então, da catequese com os bebês, com as crianças e com os jovens. Como é que a gente faz isso, Marcos? Aí o problema é osso. Por quê? Porque como é que nós vamos concorrer hoje com essa mídia maluca e de facilidades que a meninada tem, né. Hoje está todo mundo ligado, WhatsApp, internet, etc, etc. Todo mundo plugado em Facebook, Messenger, não sei mais o quê. E só com frivolidade, né. Só com coisa, assim, superficial. E, na verdade, o que a gente precisa é mostrar para os jovens coisas que tenham substância. Coisas que sejam aprofundadas. Mas o que nós podemos fazer? Vamos usar a linguagem que eles estão utilizando. Vamos usar os meios de comunicação social. Vamos usar filmezinhos de internet, aqueles dois, três minutos. Tem um monte de coisa bacana. Ao lado de tanta porcaria que tem na internet, tem muita coisa bacana. Tem músicas lindas com mensagens bacanas. Tem filmes super interessantes. Eu tenho procurado, nas celebrações, nas reuniões, nos cursos, sempre levar alguns filmes desses. Porque, assim, é linguagem que as pessoas pegam, né. Então, em vez de ficar só no discurso, a gente usar a linguagem dos filmes. Mas, além disso, a motivação do jovem tem que ter uma coisa, acho eu, mais dançante. Sabe, assim. Então, nós precisamos de ressuscitar aquelas celebrações de jovens. Em que os instrumentos de... Os instrumentos que animam as canções... Uma música bacana, mais animada. Isso! Vamos meter guitarra, bateria, contrabaixo. Pô! Quando eu era menino, quando eu era jovem, já era assim. E agora não encontro mais isso. Como assim? Sim, mas nós andamos muito pra trás. Eu me lembro, eu, que era sumido da igreja desde os, sei lá, 13 anos, mais ou menos. Voltei aos 15, 16, numa música, numa missa dessa. Tinha lá o Freilário, em Belo Horizonte. A música era alto astral. Se tocava Chico Buarque, mas tocava música litúrgica, tocava tudo. Mas sempre assim, num ritmo dançante, num ritmo alegre e tal. E, assim, essas motivações é que vão fazer a pessoa ficar. Porque ela vai achar que aquele é um espaço dela. Que é um lugar em que ela sente que fala a língua dela. Agora, realmente, nessas missas mais tradicionais que a gente tem aqui, você querer que os jovens participem? Tá bom. Vão participar aqueles que já são de igreja mesmo, que já fizeram uma caminhada, que já fizeram uma descoberta. Mas não estão falando desses 1%. Eu estou falando dos outros 99%. Que estão na rua, que estão aí sob a mercê de amanhã, tá aí drogado, me dando trabalho lá na Caex, tá assim? Eu estou falando, é de que nós precisamos de usar uma catequese, na catequese, uma linguagem que atrai os meninos. Agora, veja bem, não é só também no pá, 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 texto bonito, filmezinho e rock dentro da igreja. Não. Então, o que a meninada precisa, o que os jovens precisam é trabalho. Botar essa moçada em trabalhos voluntários. De preferência, trabalho voluntário com os pobres. Aí sim. Olha, você, Bruna, está aqui conosco, você é um exemplo disso. Você começou como estagiária da católica, lá no estudo menor, virou voluntária lá, e hoje está enrolada aí, da cabeça aos pés com a igreja, com o trabalho com os pobres. Você e mais aquela turma toda do Emaús que está lá. Olha que coisa linda. Ponham trabalho social na mão dessa meninada. Eles vão vibrar e vão descobrir, além do Jesus sacramentado e tal, lá no altar, na hoxa, pá, 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 eles vão descobrir o Jesus encarnado, o Jesus que se fez gente, o Jesus que nasceu de novo, agora, sem casa, sem teto, aqui nesse Pelotas, para tudo quanto é lugar. Eles vão descobrir como é que se pode ser cristão, cuidando dos irmãos nossos, filhos do tal Deus, que nós estamos anunciando como sendo pai. Pai meu, pai nosso. Até sobre isso, Marcos, agora em dezembro, teve o encontro do No Caminho, e batendo um papo lá com o Padre Enéas, nesse último ano, o pessoal buscou se aproximar mais de gente carente, de gente que estava precisando de um auxílio, e pôr em prática alguns passos de aproximação, de evangelização, e isso trouxe um sentimento bem legal para aqueles jovens que participaram desse movimento No Caminho. Então, é uma coisa bem legal de se continuar também fazendo e de buscar com que os jovens participem mesmo, de fato, que busquem e se envolvam com esse tipo de iniciativa, né? Ah, eu acho, sabe, Bruna, assim, eu estive lá também um pouquinho, né, não estive o tempo todo, mas estive um pouquinho lá no hashtag No Caminho, né, o acampamento dos jovens lá no seminário esse ano. Foi super legal, né, aquelas bandas de rock tocando. Olha, é o que eu estou falando, vai fazer um acampamento de jovens, tinha lá três bandas de rock tocando, cada hora um. Muito legal, mas muito legal. Mas, infelizmente, não tinham muitos jovens, né? É. Tinha que ter mil, mil e quinhentos jovens lá naquele seminário acampado lá. Ah, mas vai chover, que beleza, que chova na gente, são bênçãos de Deus, bênçãos do Espírito Santo. Ninguém vai morrer de passar um dia debaixo da água, não, debaixo da chuva, não. Pelo contrário, tá louco. Então, assim, precisa mesmo de encontrar a louvação, a alegria da celebração, a mensagem do evangelho, precisa aprofundar, mostrar para os jovens. E precisa do trabalho. Agora, cá para nós, né, também tem que ser uma mensagem inteligente, né? Porque senão também não dá. Nós precisamos de abrir uma discussão clara, como nada sobre estranho de Adão e Eva, como é que é, como é que não é e tal. Porque senão também fica com esse... Daquelas leituras ao pé da letra aqui da Bíblia, que o menino no terceiro ano, quarto ano de escola aí, estudando ciência, vê que o troço não é daquele jeito e tal, peraí, me enganaram, me ensinaram errado. Se isso aí está errado, então está tudo errado e sai da igreja. Não. Vamos ter consciência, consciência, de ensinar as coisas do jeito certo. Se você tem dúvida, não ensina. Se você tem dúvida, pergunta. E já vou de cara com uma dica. Catequese infantil, larga o Antigo Testamento. Vocês estão viajando. Ficar discutindo com meninos, sanção, para com isso. Daqui a pouco eles virarem esses heróis japoneses aí. Para com isso. Catequese de menino é discutir Novo Testamento, é discutir Jesus Cristo, vida de Jesus, discutir atos de apóstolos, como é que a igreja começou, como é que aqueles meninos têm que se portar na escola, na igreja, em casa, etc. A catequese é por aí. Esse negócio de ficar querendo daquela montanha de conteúdo, larga isso. Vamos trabalhar o essencial. O essencial é a mensagem de Jesus. Deus não é juiz. Não está aqui para fiscalizar as coisas erradas que você fez, ficar te punindo. Sai fora. Isso é um troço antigo. Não é assim. Jesus já mostrou que não é assim. Deus não é juiz. Deus é pai. Mas não é seu pai, seu egoísta. Deus é pai nosso. É pai de todos nós. Por isso, nós temos que ter olhos para os irmãos. Então tá, Marcos. A gente já está acabando com o nosso tempo aqui, mas esse assunto de catequese ainda tem muito para conversar. A gente tem que saber ainda sobre catequese de adultos, e também sobre os seus dois livros, que tem bastante informação e algumas coisas polêmicas para a gente dar uma conversadinha sobre catequese. Vamos para um próximo programa, semana que vem? Como é que é isso? É, assim, eu estou à disposição, estou sempre à disposição. E sobre o que você está polemizando aí dos livros, eu fico muito feliz, porque eu tenho tido notícia de que várias comunidades têm trabalhado catequese de adultos, baseado em textos desses dois livros que eu escrevi aí já há alguns anos atrás. São livros de reflexão sobre a fé e tal, e que tem sempre uma abordagem mais, assim, aberta, mais, né, do meu jeito, assim, né, porque a gente já me conhece mais. Mas vamos combinar, assim, no ano que vem. Nós já estamos no ano que vem. Na semana que vem, vamos fazer um segundo programa, e aí nós vamos discutir um pouquinho, então, sobre catequese de adultos, como é que deve ser, e vamos também falar um pouquinho dos livros. Mas eu aproveito, então, para abrir um parêntese aqui, para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e tal, que se tiver sugestão, dúvida, se tiver perguntas para fazer e tal, que mandem, né, lá no site da Rádio, tem como responder, né, como é que é a Lábia? Sim, sim, tem na aba contatos ali, o nosso e-mail, também tem telefone para entrar em contato no arquidiocesedepelotas.org, e também tem um campo ali, onde tu pode, através do site mesmo, mandar uma mensagem, fazer a tua sugestão, a gente está aguardando essa interação de vocês. Então, Bruna, vamos combinar, assim, além das pessoas mandarem mensagem, perguntas, sugestão para o programa, vamos também convidar algumas catequistas que queiram, né, assim, mandem uma mensagem para nós, dizendo que você quer vir, você quer participar, e vamos participar dessa mesa aqui, vamos pôr mais gente, mais ideias, para a gente discutir sobre catequese, que é algo tão importante, né? Com certeza. Então tá, Marcos, eu quero agradecer a tua presença, que fez vários esclarecimentos para nós aqui hoje, e estamos chegando ao fim do nosso programa sobre catequese do Clube do Ouvinte. Muito obrigada, até breve. E eu então deixo também meu agradecimento, Bruna, pela oportunidade, e insisto no convite, seja sócio do Clube do Ouvinte, venha conosco para essa grande empreitada, vamos fazer uma campanha, nós queremos ainda agora, no primeiro semestre, colocar mil sócios no Clube do Ouvinte, e é pouco, porque nós temos muito mais do que isso, de cristãos católicos em Pelotas. Mas nossa primeira meta é mil sócios no Clube do Ouvinte. Você, sua esposa, seu marido, seus filhos, vamos todo mundo virar sócio do Clube. Obrigado. É isso aí, vamos conhecendo mais um pouquinho então do Clube do Ouvinte também no nosso site, arquidiocesedepelotas.org. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumina. Vem.